Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando aqui no canal do Gore. Vocês sabem que hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje aqui mesmo. Eu sempre esqueço dia 19 de agosto. E no dia 19 de agosto é o dia de lavar a roupa do Gore. A touca dá um trato no óculos, as luvas e também a minha brusa. Ok? 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 Então por isso hoje eu não estou caracterizado. Mas vamos ao dia de hoje que é o dia que você vai conhecer daqui a pouco. Então depois da vinheta nós volta com as coisas que vai coisar com o dia de hoje. Ok? 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 Estamos de volta aqui no canal do Dr. Gore. Eu sou o Dr. Gore. Pode não parecer porque eu estou desvirado, mas enfim, sou o Dr. Gore. Estou aqui para falar para vocês sobre mais um dia do mês de agosto. E hoje vamos falar do dia 19 de agosto. É o dia 19 de agosto. Tem três coisas interessantes que acontecem no dia 19 de agosto, como vocês puderam ver pela capa do vídeo. Mas antes de mais nada, ou antes de mais tudo, eu gostaria de pedir a você que deixasse pelo menos um like. Você tem que sair desse vídeo com pelo menos um like. Vai sair desse vídeo com alguns conhecimentos. Efêmeros, é claro, coisas que não vão agregar muito, muito mais. Mas enfim, esse passatempo aqui pode ser que garanta o like aqui para o Dr. Gore. Dia 19 de agosto é o dia de número 231 do ano. Faltam 134 dias para que o ano se esvaia. Eu gostaria de falar assim, se esvaia em sangue, mas não é o caso. Para que o dia se esvaia em horas. Ah, gostei. Gostei do se esvaia em horas. Hoje, dia mundial do humanitário. E também, dia mundial da fotografia. Se tivesse coisa... Aqueles efeitos de fotografia. Em Portugal, feriado municipal de Esposende. No Santos... Vamos ver o Santos de hoje. Ezequiel Moreno e Dias. Joaquim Eudes. Luiz de Tolosa. E Magno de Anagni. Então, hoje está tranquilo. O nome do Santos de hoje está tranquilo. Hoje não temos o Ordonho, não temos o... O Ontário, o Olário, sei lá o nome dele. Hoje é aniversário aqui, ó, da Mette Mahit. Princesa da Noruega. Da Luisa Persé, a Glória, do Bandagascar. Marcos Palmeira, Aracide Almeida. Eu estava vendo aqui a cara da Aracide Almeida. Ela sempre foi meio feiona, tá? Ela está nova aqui. Ela está parecendo um pouco a Dona Bela, né? Mas ela nova parece com a Dona Bela. Quando a Dona Bela era meio véia. A Coco Chanel, o Joaquim Nabuco e a Madame de Barris. Eu pensei que esse Joaquim Nabuco era o Nabuco do Nosor. Mas acho que não é, não, né? Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Foi um político diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro. Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Na data de seu nascimento, 19 de agosto, comemora-se o Dia Nacional do Historiador. Ah, eu não ia falar agora, mas já chegou no Dia do Historiador. Vamos ao Dia do Historiador. Hoje é Dia do Historiador. Eu tinha, cadê? Eu tinha olhado aqui o Dia do Historiador aqui. Historiador é um indivíduo que estuda e escreve sobre história. É considerado uma autoridade nesse campo. Tem um monte de coisa. Quem que é esse cara aqui? Heródoto, do século V a.C., um dos primeiros historiadores cuja obra sobreviveu até os dias de hoje. Sobreviveu ou não sobrevive, né? Está errado aqui. O que é hoje também? Hoje é Dia do Ciclista. O que é um ciclista? Eu fui pesquisar o que é um ciclista. O que é um ciclista? É um utilizador da bicicleta, veículo de duas rodas no motorizado, quer com um meio de transporte, quer com um objeto de lazer ou competições esportivas de ciclismo. Isso é um ciclista. Para mim, não precisava escrever tudo isso. Falei assim, o que é um ciclista? Alguém que anda de bicicleta. Alguém que anda de bicicleta. Eu acho que o ciclista é alguém que anda de bicicleta. Para mim, podia só escrever isso daí e já estava beleza. E hoje também é Dia do Artista de Teatro. O ciclista, o historiador e o artista de teatro é tudo no Brasil, tá? O que está escrito aqui? Vamos ver? Teatro do grego, eu não sei o que está escrito aqui. Teatron. Teatron. É uma forma de arte em que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, diretores técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma história, alguma cena, alguma coisa e sei lá, e coisar. Tá certo? Então é isso daí. Tem um teatro aqui, ó. Não, não dá, não, nada a ver. Nada a ver. Ai, caramba, cadê o negócio? Ai, eu não falei aqui. Ah, agora vamos encerrar o nosso vídeo. Já deixou o seu like? Então, cogita a possibilidade de se inscrever no nosso canal, porque você, você vindo aqui, você vai, alguma coisa vai acontecer. Então você não vai vir no nosso canal e vai sair e vai ficar tudo em branco, não. Alguma coisa vai acontecer. Deixa eu ver aqui, o que é isso? Da guerreótipo. O que é um da guerreótipo? Ai, da guerreótipo. Eu já ouvi alguém falar disso, hein? Foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado. Ah, por isso que eu já tinha muita data de fotografia. Por causa desse negócio aqui, o da guerreótipo. Câmara da guerreótipo. Você dê certeza que é o nome de Arguens daqui. Deixa eu ver. Não, não está falando aqui não, mas vamos lá. No ano de 293 a.C., o primeiro templo de Vênus, a deusa romana do amor, beleza e fertilidade, é dedicado ao quinto Fábio Máximo Gurgis, durante a terceira guerra Samnita. Sempre tem uma guerra e uma tragédia pelo meio. Vamos pegar alguma coisa do meio aqui. Gente, eu não escolho, tá? Eu vejo na hora porque é o seguinte. Não, eu escolho assim. No roteiro está escrito que eu tenho que falar de três fatos históricos do dia de hoje. Mas eu não fico escolhendo porque se você não escolher, você não escolhe. Se você for... Ó, achei um legal aqui, ó. 1940, primeiro voo do bombardeiro médio B-25 Mitchell. Não é o do... É o próprio. Eu não gosto desse avião porque ele coisou com a bomba da coisa. E falar na bomba de Hiroshima, você tem um vídeo. Eu vou deixar um card aqui. É um vídeo falando sobre a coisa de Hiroshima também acontecendo no mês de agosto. Em 2010, a Operação Liberdade do Iraque termina com a última das equipes de combate da Brigada dos Estados Unidos cruzando a fronteira para o Kuwait. Eu vou falar pra vocês que o dia 19 de agosto não é um dia muito bacana não, viu? Eu não gostei. Eu não gostei do dia 19 de agosto. Enfim, apesar de ser dia mundial do fotógrafo, da fotografia, tá, né? Do fotógrafo, do artista de teatro, do ciclista e do historiador e dia mundial humanitário, eu acho que tá legal. O que é um dia mundial humanitário? É o dia mundial humanitário. Bom, nós vamos embora. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha se identificado com alguns dos fatores ditos hoje aqui de algumas das coisas comemoradas nesse dia 19 de agosto. Eu vou deixar dois vídeos aí no final para que você possa clicar em algum deles e assistir aqui no nosso canal. Se você quer ver os outros acontecimentos do mês de agosto, clique na... Tem uma playlist aí que se chama Agosto Todo Dia. Você clica nela e você vai ficar sabendo de mais coisas do mês de agosto, ok? Ok? Nós vamos embora. A tela final tá chegando. Cadê a tela final? Vamos bater a tela final. A tela final tem musguinha, então não posso falar. Um, dois e... Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.